Com R$164,00, vocês também voltam com 7 sacolinhas com mais ou menos esses produtos aqui que a gente comprou, será? E olha só desse lado aqui, encontrei os sacos grandes de arroz, né, então dá pra ter uma noção agora do preço, né? Aqui ele tá sendo vendido a R$14,99, o tio João, o prato fino também, R$14,99, arroz urbano, ele é mais barato, quase a metade do preço, R$7,99. Olha só o preço da picanha aqui, pessoal, picanha R$8,99 a libra, o que vocês acharam? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando diretamente aqui de Maldem, Massachusetts, eu e a Rô aqui no Mercadinho Brasileiro e esse fim de semana a gente vai viajar e resolvemos vir aqui pegar umas coisinhas, né? Do brazuca e pra casa e pra viagem, né? E pra levar também, a gente come lá. É isso aí, coisas do brazuca. Nossa, a gente chega aqui, eu começo a ficar perdidinha, então, vocês não tem noção, é apaixonante estar num lugar de, se sente em casa, né? Com os produtos todos que a gente conhece e a gente sabe que é bom, que são gostosos. Tem muitos produtos brasileiros que a gente encontra em mercado americano, mas nada como vir de fato no mercado brasileiro, né? E eu vou mostrar os preços dos produtos aqui pra vocês saberem, terem uma ideia do que vocês vão encontrar e o tipo de preço que vocês vão encontrar aqui nos Estados Unidos também, dos produtos brasileiros. Fazer uma comparação aí com os preços do Brasil, beleza? Beleza? Então aí já vai se inscrevendo aqui no canal, aqui, botar com o meu like e hashtag... Emoji da rua. É isso aí, vamos lá pro vídeo. Já vou mostrando aqui, já logo o que tá na nossa frente, que é o feijão, né? Feijão, não tenho a mínima ideia de quanto tá o preço lá no Brasil. Olha só, da marca Camil aqui, tá R$5,99 o feijão carioca e o feijão da marca Carreteiro. Olha isso, R$4,99. Um dólar mais barato, o saquinho aqui de um quilo. Então eu ainda tenho feijão em casa, mas esse aqui é... Tem aqui os feijões aqui, os frijoles, né? E as habituelas, né? Que são os feijões aí hispanos, né? Que bastante hispanos, vem aqui no mercadinho brasileiro também, né? Aqui embaixo tem feijão preto, olha só, R$5,29 o feijão brasileiro e o feijão broto legal. Esse aqui é muito famoso lá no Brasil, R$5,99 também o feijão. Tô precisando levar arroz lá pra casa também, só que não tem aquele saco de... O saco grande, né? Aqui tem o saco do prato fino, pequenininho, olha só. Vamos levar esse dessa vez. De um quilo, R$2,99. Mas será que não tem o do grande mesmo? Tem o do tio João aqui do lado também, é o mesmo preço. Saquinho de um quilo aqui do tio João, também tá R$2,99. De repente tá em outro lugar, se tiver a gente pega. Eu adoro esse aqui, ó. Açúcar união, R$3,99. Eu quero levar um desse também. Eu amo, esse cappuccino é uma delícia. Cappuccino avelã, chocolate, R$5,99, R$6. O cappuccino, três corações. Café, Nescafé. Aqui também tem o Nescafé, assim, de vidro, no supermercado americano, né? O da Nescafé americana. Que é bem parecido. Mas esse aqui é o que vem do Brasil, né? R$5,99 o café solúvel. E o café brasileiro, olha só. O pilão, extra forte, R$8,99. E o descafeinado, R$5,29. E o da Três Corações, né? Que eu acho que é um dos mais vendidos, pelo menos aqui, né? R$8,49. Olha só aqui em cima. Não tem a garrafa térmica? Não tem problema. Tem a garrafa térmica aqui também. Tem aquela de apertar R$19,99. O que vocês estão achando dos preços? Coloca aí nos comentários. Tem aquela lá de rosquear. Você quer levar algum café? Pegar daqui ou a gente continua com o Bustelo? Olha, pra falar de café, eu adoro esse café aqui, ó. Café Bustelo. Não sinto nenhuma falta do café brasileiro. E pra falar a verdade, Rô, eu nem sei de que país que vem esse café aqui, viu? Ele é bom. Ele é muito bom. Eu acho que ele é da Colômbia. Não tenho nem certeza, tá? Mas, enfim. A gente sempre toma esse café aqui. Olha só. Café Bustelo lá, tá R$7,99. No mercado americano, ele sai bem mais barato do que isso aqui. Olha só, miojo aqui brasileiro. Gente, miojo americano é terrível, hein? É ruim esse que é bom. Esse é muito bom. Miojo da Turma da Mônica. E aqui tem, tem só... Esse aqui é só encontra mesmo em mercado brasileiro. Se não for mercado brasileiro, você não acha. Mercado americano, só aqueles terríveis, né? São bem baratinhos os americanos, mas não é bom. Não vale a pena. Não vale a pena. Aqui, olha só, a Turma da Mônica, R$1,49 a unidade. Quanto que tá no Brasil será esse daqui, hein? Coloca aí nos comentários aí pra gente saber o valor de cada miojo desse daqui. Aqui eles têm, tem até uma variedade grande, né? De sabores. Olha só, canja de galinha. Esse é tomate, galinha. Tomate. Tem o de carne. Eu vi ele agora há pouco. Não tem, achou? Não? Que é o que a Duda mais gosta, o de carne. Enfim, tem o Nissin Lame aqui também. Esse daqui, mas aí não é da Turma da Mônica. Esse é o de costela, né? Costela, carne e o de bacon. Enfim, mas o da Turma da Mônica é o melhor. Olha só, extrato de tomate, R$1,89. Farinha pra tapioca. Olha aí, o pessoal que gosta de tapioca, gosta de fazer tapioca, tem aqui a farinha, R$4,99. O saquinho, milho de pipoca brasileiro da IOC, R$4,99. Mas aí, pipoca e pipoca, você pode comprar até no mercado americano. Pipoca americana, sai mais barata também. Tem canjica, R$0,99, é isso? Nossa, super barato aqui a canjica, né? Agora, olha só, batata palha, hein, Rô? Se tem uma coisa que batata palha é só brasileira, né? Tem a batata palha americana, mas não se compara com as batatas palhas brasileiras. Olha só o preço aqui, R$3,99. E nenhuma batata palha americana, a gente nunca achou uma saborosa, iguais as do Brasil. Então, é isso aí, só no mercado americano. Outro preço da farinha de trigo também. Farinha de trigo, dona Benta, R$1,99. R$3,99. A maisena está aqui também, R$6,99 a grande, R$3,99 a pequena. E vamos seguindo aqui, eu vou passeando no mercado aqui, enquanto a Rô vai fazendo as nossas compras aqui. Ela vai pegando linguiça, linguiça brasileira, toscana. Essa embalagem aqui que vem com duas, quatro, seis linguiças, R$6,99. A gente costuma comprar sempre essa aqui, linguiça toscana que vem com pimenta biquinho dentro. É top essa linguiça aqui. O queijo coalho, que é esse aqui, ó. Queijo quatá. E tem o tirolês também para churrasco. Olha só, R$8,99. Aí o queijinho aí para você fazer o churrasco. Nescau, está aqui do lado, vamos mostrar o que está na frente. Nescau, R$370,00, R$6,99. E aí, o que vocês acharam? Está caro ou está barato? Eu achei caríssimo isso aqui, Rô. O que vocês acharam? Caro. Caro? Nescau, R$370,00, R$6,99. Será que está certo isso? E aqui, Nescau em pó, R$200,00, cai para R$2,99. Mas se você comprar dois desse aqui, dá R$400,00 de Nescau por R$6,00. Vale mais a pena do que comprar um grande? Enfim, não sei se tem alguma diferença desse Nescau para esse, mas vocês me entenderam, né? Agora, o Nesquik não é o mesmo sabor, né? É, mas eu estou substituindo. É, substitui. Mas tem que parar, tem um pouco, né? Esse daqui é o Nesquik de chocolate, de morango, quer dizer, né? Um strawberry. Dá para fazer brigadeiro. Mas tem o de chocolate aqui também. E o Todd, né? O famoso Toddão, olha só aqui. Esse sim, que eu não gosto. A embalagem grandona aqui, R$7,99, 750 gramas. A pequena aqui, R$4,99, 370 gramas. E o sacão de Todd, R$1,800, hein? Quase dois quilos de Todd por R$14,99. Agora, o Toddinho, né? Todo mundo é fã. Quem não é fã de Toddinho, hein? Esse sabor é inagualável. Delicioso o Toddinho aqui. 200 ml, R$1,69. Eu acho que deve ser cada um. Os três. Ou é os três? Eu acho que é três, né? É 200 ml, né? 200 ml é um só. Eita, que caro. É, achei caro aqui também, viu? Nossa, mas será que tudo isso? Eu acho. Aí tem o Nescau aqui. Cada um é R$1,69 e por aí. Por aí vai indo. Olha só o preço da picanha aqui, pessoal. Picanha, R$8,99 a libra. O que vocês acharam? Olha só. Creme de leite, Nestlé, R$3,59. Tenho a mínima ideia de quanto custa mais no Brasil já isso daqui. Vocês podem colocar aí nos comentários quanto que está custando um creme de leite no Brasil. Deixa a gente saber. Aqui está R$3,59, viu? Leite condensado. E o leite condensado aqui, o mais famoso de todos. Olha só o leite condensado. Moça, pessoal. R$3,99. E aí? Carão, baratão. Dá para comprar? Não dá para comprar? O que você acha? Coloca aí nos comentários. Deixa a gente saber. A gente está aqui no Mercadinho Brasileiro, aqui na cidade de Maldem. Tem até Tang. Tang. Normalmente Tang aqui nos Estados Unidos vende aquele potão, né? Gigantesco. É, no BJ's, né? Tinha. E o pote um pouco menor, mas que também é grande, né? No Market Basket. Mas aqui vende o saquinho, né? Aquele tradicional. Olha só quanto que é. R$0,89 cada saquinho desse daqui de Tang. Sabores variados aí. Tem até sabores do Brasil que não tem nos Tangs daqui dos Estados Unidos. Olha, esse aqui, esses Maguari, esse aqui, eles não... Só do Brasil, não tem maracujá aqui. Maguari de maracujá, que é o passion fruit aqui, né? Mas aqui a gente não vê. Fruta. A goiaba, né? Que é o de goiaba do Brasil. E manga. Olha só o preço. R$2,49 cada um. Maguari aqui de um litro, né? O suco de caixinha. Melancia, tangerina, maracujá, caju, laranja. Qualquer um aqui parece que é o mesmo preço. R$2,99. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só o pão de queijo brasileiro aqui. Média R$5,99. R$3,99. Tem um só que é R$10,99. Que é o saco de um quilo, né? Também aí é o grandão. Mas são esses aí os preços aí do pão de queijo brasileiro. Agora, gente, olha só isso aqui. Acredita se quiserem, mas tem gente que compra, hein, Rô? Sabão? Produto de limpeza do Brasil. Sabão IP de pedra. Olha isso. Detergente IP. R$1,89. Veja, multiuso, R$2,99. O homo, tá aqui, ó. R$6,99 o grande. R$3,99 o pequeno. Enfim, tem tudo. Tem gente que vem do Brasil e já fica direto comprando aqui. Tudo aqui. Exatamente. Porque tem tudo aqui também, né? Tem, tem. Você encontra tudo aqui. Olha só. Desde panelas aí, tem cuscuzeira. Tem de tudo um pouquinho aqui, ó. Chaleira aqui. Brasileira, enfim. Essa é de pipoca. De pipoca, essa daqui, né? A pipoqueira aqui também. R$26,99. Mas eu tô impressionada com a variedade de... Olha o açaí. Pão de queijo. Muitos. Olha, os preços vão de R$8,99, de 473 gramas, até R$49,99, que é o de R$3,600 ou de R$3,300. Vai depender aí da marca, né? O que vocês acharam dos preços aqui? Aqui, esse aqui é o nome do mercado? Mineirão Market? Aqui em Malden. E olha só isso aqui. Pão francês. R$3,99 por R$1,25. Né? E o pão aqui tá lindão. Mostra o pão aí, Rô. Pega um pãozinho aí e mostra aqui pra nós. Olha só. Pão francês bonito. É difícil achar pão francês bonito aqui nos Estados Unidos. Então a gente já tá aproveitando, pegando o pão por aqui pra levar, né? E olha só. A Páscoa tá chegando aí. Aqui já tá cheio aí de ovos de Páscoa aqui. Não vai ser por falta de ovo de Páscoa aí que a galera vai deixar de comemorar a Páscoa. Tem de tudo, ó. Olha só. Estrupadão lá em cima. Muito legal. Eu vou dar uma volta lá. Você já vem a Fandangos. Eu vou pegando aqui, já vou lá. R$1,99. E olha a quantidade que tem aqui nesse paredão, hein? Ovo de Páscoa aqui, Kinder Ovo. Não tem os preços, assim, muito fácil, assim, pra gente ver, pessoal. Só, assim, os mais caros, né? Por exemplo, esse aqui da Cacau Show. R$50, R$49,99. Dá pra ver que é ovo de Páscoa diferenciado, né? Olha os preços aqui. Páscoa, Mineirão, né? Que é o mercado aqui, né? Lolo, ovo maltine, né? Aqui tem esses mais diferenciados. Estava mostrando aqui pra eles, Rô. Olha só. Tá difícil de achar os preços. Nossa, que legal. Mas esse aqui, R$50,00, né? Tem aqui uma tabela de preços. Então, de R$24,00, miau, enfim, tudo da Cacau Show, né? Gente, muita variedade. Aqui tem Lolo, Prestígio. Olha só os preços. Que top. Sonho de valsa aqui também. Olha só que legal. Aqui também tem salgados. Salgadinho brasileiro. Roladinho de salsicha, coxinha. E tão bonitos, né? É, é. Preço do salgado tá aqui. R$4,75 os assados e R$3,80 o frito. Eu acho que eu vou até pegar um salgado pra eu comer já já. Porque tô com fome. Tá muito bonito. Biscoito de polvilho, pão de queijo, suco. Muito legal. Seguimos por aqui, meus amigos. Pessoal, agora, olha só isso aqui, as bolachas, né? Ou biscoitos, né? Depende da região que você é do Brasil. E também o wafer aqui, né? Esse daqui tá R$1,99 o wafer balduco. Esse daqui você encontra por R$0,99 no Market Basket, né? Fabricado aqui mesmo nos Estados Unidos, viu? Mas, os brasileiros, olha só a quantidade que vem aqui. Toddy, Negresco, R$1,99. O Toddy, R$1,99. Bono, R$1,99. Qualquer um. Como que tá o preço? Caro, barato? Comenta aí, olha só. Traquinas. R$1,99 Traquinas. Vários sabores. Marilã aqui, ó. De leite, de maisena. R$3,99. A embalagem aqui, gigantona. Tem aqui creme cracker. Biscoito de água e sal. E olha só, desse lado aqui, encontrei os sacos grandes de arroz, né? Então, dá pra ter uma noção agora do preço, né? Aquele saco de 5 quilos, né? Que, na verdade, ele vem pra cá com 4 quilos, 540 gramas. Aqui, ele tá sendo vendido a R$14,99. O Tio João. O prato fino também, R$14,99. É o mesmo peso, olha só. 4 quilos, 540 gramas. Porque isso arredonda 10 libras, né? Que é o peso aqui americano, olha só. Arroz urbano. Ele é mais barato. Quase a metade do preço, R$7,99. E o grangeiro, R$14,59. Aí, tá praticamente o mesmo preço do prato fino e do Tio João. Tem as frutas brasileiras aqui também, né? R$0,75 a laranja, mas com certeza não vem do Brasil. Mamão. Tá só invertido, né? Olha só. Mamão aqui, R$6,99 a unidade. E a mexerica aqui, R$2,69 a libra, né? O que mais? Banana aqui, R$0,89 a libra da banana. Banana super barata, mas banana no Walmart costuma custar aí R$16,20 a libra da banana. É isso aí. O que a gente vai pegar agora? Agora eu vou pegar uns salgadinhos, que é congelado. Congelado. Ah, chamas. Olha só aqui. Dá água na boca. Tá uns salgadinhos art gourmet. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. E ele, como é que faz ele? É só ou não? É só no airfryer. Sete minutinhos no airfryer. Airfryer. Tá aqui. Airfryer ou micro-ondas. Aqui. Ou micro-ondas. Aí tem coxinha, tem bolinha de queijo, tem kibe, tem aqui bolinho de carne, tem de presunto e queijo, e aqui tem empadinhas, ou melhor dizendo, de frango, empadinhas de frango. É isso aí. Quanto que é cada um? É, eu nem olhei o presunto. Aqui, ó. R$12,99 cada embalagem dessa daqui, que pesa meio quilo. Né? Então a gente vai escolher aí. Eu acho que vou levar um. Para agora e vamos levar, né? Kibe, uma coxinha, só coxinha, uma coxinha com catupiry. Você quer alguma outra? Eu acho que são os melhores esses aí, viu? Eu acho também. Já dá um quilo e meio de salgadinho e é muito bom. Isso aqui é mini barco. Aí empadinha às vezes é boa, né? Não sei. Você que sabe. Empadinha. Não. Vamos escolher aí. Então tá bom. E o nosso carrinho aqui já tá quase cheio, gente. Vir no supermercado brasileiro é isso. Olha só, e a rua não para. Ela é desse jeito, ó. Ela põe no carrinho, põe no carrinho, põe no carrinho. Já pegou mais dois bis ali, ó. R$1,99 cada embalagem. Olha lá. Já tá ali? Quanto que é o bis? R$1,99. Mas é pequenininho, viu? É, é. Pra diminuir o tamanho do bis aí no Brasil, pessoal. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui o tamanhozinho que tá ele aqui, ó. Tá menor que um palmo. Que isso. R$1,99 o bis aqui. Tem o original, né? Tem o black, o Oreo e o... É o Oreo aqui também, né? R$1,99. Olha só. Chocolate Talento, R$2,99. Chocolates da Garoto, R$2,99. Aí tem tudo. Tem Prestige, Choquito. R$1,39 aqui o Kit Kat. As barras grandes aqui da Nestlé, R$2,49 cada um. E o Soufflé, que é deliciosão, né? Aerado. Olha só. R$2,99. A preços de Estados Unidos. Isso aqui é caríssimo, né? Mas é produto importado, né? Vem do Brasil e tudo mais, né? Enfim. Eu acho que eu acabei e já posso passar no cash. Pode passar. Vai passando as nossas compras aí. Olha só aqui. Posso passar aqui? Doce de leite. R$5,99. Goiabadinha brasileira, R$2,99 aqui também. A famosa balinha de iogurte aqui, R$5,99. R$600,00, hein? Acho que a minha bala preferida no Brasil era essa aqui, ó. R$7,00, R$10,99. O pacotão do sonho de valsa, R$22,99. Vem um quilo de bombom. E aí, pessoal? O que vocês acharam dos preços aqui? E eu já vou falar pra vocês o que a gente comprou e quanto é que deu, hein? É, saímos aqui do mercadinho. Olha só. Umas sacolinhas. Algumas sacolinhas. Depois deu o quê? Deu uma? Eu tô com quantas aqui? Uma, duas, quatro? Quatro e eu tô com três. E você com três? Sete sacolinhas. Então, a gente vai fazer a conta, assim, por sacolinhas. Sete sacolinhas. Quantos dólares? Quase R$168,00. R$164,00. R$164,00. É isso aí. Vamos colocar aqui dentro da legona. R$164,00 para uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sacolinhas. Miojos, chocolate, bis, bolacha recheada, pão, salgadinhos. Então, olha só. Foram até que muitos itens, né? R$164,00 e R$68,00. Deu só R$1,25,00 de taxa, porque provavelmente deve ter entrado algum item que não era alimento. Pensando que isso são itens que vêm do Brasil, a grande maioria. Então... E tudo índice selecionado. Coisa assim que a gente, tipo, hoje está se dando o luxo de pegar umas guloseimas. É, exatamente. Se a gente vai no mercado americano com R$164,00, compra pelo menos o dobro desses itens aqui. Mas aí é comida mais do dia a dia, normal. É isso aí, então. O que vocês acharam dos preços aqui no Mercadinho Brasileiro? Coloquem aqui nos comentários. Com R$164,00. Vocês também voltam com sete sacolinhas com mais ou menos esses produtos aqui que a gente comprou? Será? Coloca aqui nos comentários, então, para a gente saber. E se vocês gostaram desse vídeo, faz o quê? Hashtag... Emoji da Rô. Emoji da Rô. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui. Ativa o sininho para receber a notificação toda vez que a gente colocar um vídeo novo. E deixa o seu like aí, porque isso mostra que você gosta desse tipo de vídeo. E a gente vai fazer mais vídeos assim, para você. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Fomos. Fomos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.